Esqueça tudo o que você já ouviu, em questão de som automotivo. Está na área. DJ Rodrigo HR, o DJ oficial. Equipe Os Mal Criados. Equipe Os Mal Criados. Chama elas pro combate, pra fazer a posição. Chama elas pro combate, pra fazer a posição. Solta o beat, solta o ponto, e ela acerta a compressão. Solta o beat, solta o ponto, e ela acerta a compressão. E aí DJ, solta pra elas ir até o chão. Joga o bumbum no chão, joga o bumbum no chão, joga o bumbum no chão. Joga o bumbum no chão, joga o bumbum no chão, joga o bumbum no chão. Joga o bumbum no chão, 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 joga o bumbum no chão. Você só tem cara, mas sei que tu não é boa Se o baile, o baile, tu perde a linha E faz várias coisas loucas B.J. Rodrigo H.R. 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 Por força, por força, por força Equipe, equipe Os mal criados Vamos devagarzinho Eu vou te dizer Se você quer brincar Nem do túnel, túnel Tu pode escolher Tu pode escolher O momento é esse aí, mulher Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota Prepara a mulher e escolhe Quem não vai mamar Bota, 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 bota Bota, 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 bota Você é a mão de cachorreira A nova produção da mais famosa Que prego na sandália, cachorro A nova produção da mais famosa Bota, 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 bota Bota, bota, bota Se a mulher tá de putaria, se ela não faz, ela imagina E por baixo do que senta, não tá de pico Se os criam a batua, tem que suar xereca Se a tropa, uma batua, tem que suar xereca Vai desce, vai soz, cai no chão de pé na porta Da palinha da, da palinha da, da palinha da, da palinha da, da palinha da xereca Da palinha da, da palinha da, da palinha da, da palinha da xereca Olha o, olha o que ela faz quando vê o bonde na rua Ela vai embaixo jogando, com as amigas e a lata do futuro E quando eu tô no baile, elas sempre fazem isso O bonde da maldita tá da puta sem direito Ela tá com a bunda sem juízo Ela tá com a bunda sem juízo Os baili de favela, a novinha faz isso Ela tá com a bunda sem juízo Acabou da sem juízo Os baili de favela, a novinha faz isso Ela tá com a bunda sem juízo Acabou da sem juízo Os baili de favela, a novinha faz isso As novinhas tão fazendo isso Quando vê o meu bonde na rua Balada G4 Personalizado com teu nome na parede Ai como é gostoso fazer sexo na rede Ai como é gostoso fazer sexo na rede Sexo na rede Ai como é gostoso fazer sexo na rede O puja feta da poma e o balão já tá no cote E o puja feta da poma e o balão já tá no cote Personalizado com teu nome na parede Ai como é gostoso fazer sexo na rede Eu tenho medo, eu tenho medo 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 Ai como é gostoso fazer sério, tio na rede Ai como é gostoso fazer sério Seque, 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 seque Tio na rede, seque, 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 seque Tio na rede, seque, 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 seque Tio na rede, ai como é gostoso fazer sério Tio na rede, hoje a grita tá formado E o balão já tá no culto, novinha já tá ligada Que vai dar pra cita hoje, tudo personalizado Tio na parte, agora é gostoso fazer sério Seque, 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 seque Tio na rede, agora é gostoso fazer sério Seque, 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 seque Tio na rede, hoje a grita tá formado J. Rodrigo, H.R., o J. Oficial Equipe Os Mal Criados Equipe Os Mal Criados E mais, acesse www.baladag4.com.br